É, mas nem tudo foi festa ontem no jogo do Tubarão não, viu? Mais uma vez, nós tivemos briga de torcida. Não sei de que lado que começou, mas é fato que nós temos algumas imagens, nós vamos rodar elas agora. A gente vê, olha, você imagina se pega algum objeto que esse idiota lançou? Não tem outra palavra para descrever. Imagina se pega na cabeça de uma criança, olha o pessoal, que respeito que eles têm com a praça esportiva. Rebentando alambrado, daí chega o vucu-vucu e o outro chega também, ó. Vai tacar pedra, tacou pedra contra a torcida do Londrina. Aí nós temos uma outra imagem, que o rapaz estoura o portão da parte do cordão de isolamento. Tinha um segurança, estourou para atacar a pedra e voltou correndo. Depois que a polícia chegou para conter a situação, e o rapaz saiu correndo e nada aconteceu com ele, ficou ali zanzando tranquilamente. Essas são as imagens que a gente tem, as imagens cedidas. E depois, na sequência, nós temos as imagens da TV Tarobá, que a gente vê aí que a torcida do Londrina ficou protestando, ficou com muita raiva mesmo e com razão. Os torcedores ficaram xingando o pessoal do lado de lá também, porque vários objetos foram arremessados contra a torcida do Tubarão. somente depois dessa confusão que os policiais se posicionaram na parte da arquibancada onde estavam os torcedores do Coritiba. Realmente é uma cena lamentável. A gente até tentou entrar em contato com a 4ª Companhia da Polícia Militar, mas nos informaram que o pessoal estava no horário de almoço. A gente tentou entrar em contato no fim da manhã para saber por que esse policiamento não estava ali na parte da arquibancada desde o começo, que os policiais se concentraram mais na parte de entrada da torcida e no cordão de isolamento da parte do Londrina. Na parte do cordão do Coritiba não havia muitos policiais ali. Então a gente fica em busca dessa resposta e traz para você amanhã. Tchau, tchau.